E aí, amigas, tudo bem? Voltei! Eu vou dar uma dica muito boa, que facilita a minha vida e vai facilitar a vida de vocês, se vocês colocarem em prática. Não adianta me ouvir, tem que colocar em prática, eu já vou falar o que que é. A partir de hoje, vocês vão enxergar tudo como se fosse um sinal. Por exemplo, às vezes acontece coisas no nosso dia a dia que a gente não entende o porquê está acontecendo. Embora a gente não queira que esteja acontecendo, a gente fica, tipo, chateado e surta. Mas quando você começa a enxergar como um sinal, facilita as coisas. Exemplo, você tá se programando pra um rolê, só que tá dando tudo errado. O que você vai fazer? Você vai surtar? Entenda que você vai surtar. Mas você vai entender que é um sinal pra você não ir. Porque se você fosse, poderia acontecer alguma coisa pior. Então é melhor você ficar em casa, porque o universo tá tentando te manter em casa. Então ouça o universo. Antes eu ficava assim, nossa, meu Deus, mas que ratoeira que é essa? Mas o que que tá acontecendo que eu não tô conseguindo fazer tal coisa? Depois que eu entendi que tudo tem um motivo, eu comecei a ficar mais tranquila. Porque se não tá rolando, se as coisas não tá fluindo, é porque não é pra ser. Porque quando é pra ser, é uma força muito maior e as coisas acontecem. Porque a gente pode perceber, quando você tá insistindo numa coisa que não tá dando certo desde o começo do seu dia de relacionamento, de qualquer coisa na tua vida, você pode ver que o final vai terminar de uma forma mais catastrófica. Porque parece que o universo foi te dando sinais e você não tava recebendo. Nossa, já aconteceu com vocês, tipo, de alguma coisa não acontecer e era uma coisa que você queria do fundo do seu coração. E você fica muito triste ali na hora. Só que depois que passa um tempo, você entende e agradece. Que bom que não aconteceu aquilo. Porque se tivesse acontecido aquilo, ia ter me levado pra esse lugar, que teria me levado pra esse lugar, que teria me levado pra esse lugar. É muito bizarro, né? E agora eu tô naquela fase assim, ai, não deu certo, eu vou lá pra frente. Uma hora vai dar. Ai, não tá dando certo do jeito que eu queria que dasse? Porque não era pra dar. Porque se fosse pra dar, tava dando. Acho que ficou meio do bom sentido, né? Mas é mais ou menos isso. Muito bizarro, porque tudo tem um motivo. A gente não sabe o porquê, a gente não sabe qual, mas tem um motivo. Se uma coisa não aconteceu do jeito que você queria nesse exato momento, vai fazer sentido mais lá na frente. Então depois que eu aprendi a aceitar isso, eu parei de surtar. Porque eu fizer um surto a cada dia, porque não tava acontecendo, eu já tava louca. Ô gente, eu já ouvi um tweet assim, ó. Meu traço tóxico é não falar o que está acontecendo. É simplesmente fechar a cara e querer que a pessoa adivinhe o que está rolando. Pelo amor de Deus, gente. Eu sei que é difícil, mas não seja esse tipo de pessoa. Se você tá incomodada com alguma coisa, fale. Às vezes a pessoa não tem bolas de cristal pra adivinhar o que tá acontecendo. O que é óbvio pra você, talvez não é óbvio pra outra pessoa. Por isso que é tão interessante. E por isso que nós, diferentes dos outros animais, desenvolvemos a comunicação pra gente falar. Eu tenho pavor de gente que emburra do nada. Você olha pra cara da pessoa, a pessoa tá assim, ó. Você tomou chá de bosta quente e saiu na chuva gelada? Ou você é tonta? Se você tá com algum tipo de problema, se você tá incomodada com alguma situação, se alguém falou algo que você não gostou, fale. Este é o erro do ser humano guardar pra ele. E na hora que vê, virou uma grande bola de neve e você tá socada no meio da bola de neve, descer na ladeira. Fala. Ah, mas é porque eu quero evitar uma discussão. Se você não discutir, você não vai falar. E aí, quem vai acabar enforcando aquelas próprias palavras? Você. Nossa, gente, eu tô muito filósofa hoje. Nossa, gente, acho que você vai ficando mais velha. Você vai ficando com raiva. A raiva e você vai aumentando. Aí você vê uma pessoa bicuda, ainda mais quando é velha, na mesma faixa de idade, você fala, não é possível, amor. Aí você vai ter dois trabalhos, de ficar bicuda e de desbicudar. Ou tomar uma bicuda minha no meio da tua cara. Amigas, outra coisa, papo muito mais aleatório agora. Eu sou obcecada por homens de terno. Tem coisa mais linda que um homem de terno? Não tem. Eu tenho vontade de catar a pessoa, arrancar a gravata dela no meio da rua. Me enforcar e fazer me arrastar na BR. Acho que eu falei muito. Às vezes você tá flertando com um cara, aí você acha ele gato. Aí você fala, impossível esse cara ser mais gato. Gente, ele vai lá e aparece de terno. Acabou, matou a pau, fez todas as entregas. Uh! É isso. Não sei, eu não sei o que engloba o terno. Eu não sei em que lado meu cérebro acessa. Mas é muito mais atraente. Um homem de terno, com o perfume certo. Acabou. Ele não precisa de mais nada. Não, precisa sim, mas de imediato, não. Pode ser terno, calma. Pode ser uma roupa social, tipo, uma gola assim. Ai, eu não sei. Gente, a minha Larissinha, ela avança na calcinha igual um Rottweiler. Filha, dá beijo. Não dá pra ter tudo. Ou você brinca com a bola, ou você dá beijo. Dá beijo. Nós é que beijo gostoso. Nós que calai, mãe. Não quero é que me erra. Não quero. Pala. Pala. Oxe, mamãe, não tenho muita idade. Pensei aqui na anjinha. Que eu tô um beijão enorme. Chloe, conta pra Seguimoras que você fez o primeiro cocô na rua. Gente, a Chloe... Lembra que eu contei pra vocês que ela passeava? Ela nunca conseguiu fazer cocô na rua? Eu consegui. Mãe, eu não quero é que falasse minhas intimidades. Eu não quero é que falasse minhas intimidades. Esse fuxo. Essa é uma carta aberta pra todos os caras que eu já gostei. Se eu já gostei de você, saiba de uma coisa. Você é feio. Ah, por que você tá falando isso? Porque eu só gostei e só me interessei por homens feios. E eu acho lindo homem feio. E eu não digo feinho porque feinho é feio arrumado. Eu digo feio. Feio que é o cão. Ô gente, eu tomei um banho agora. Que eu tava faxinando lá embaixo. Que a Chloe ratoerou. E ela cagou. E do mesmo jeito que ela cagou, ela pisou na bosta e sapateou. E escorregou. Ratoeira. Nossa, agora eu tô aqui... Ai, gente. Ô gente, aproveitar que eu tomei banho. Eu esqueci de mostrar esse recebidinho da Luísa com o Xamã. Que é o perfume dela com o Xamã. Ele não tá na embalagem porque eu já peguei pra usar mais cedo. Mas vocês não estão entendendo. Esse perfume aqui da Luísa lembra... Sabe qual perfume? Porque é horrível falar de perfume, vocês vão conseguir sentir o cheiro. Sabe o Good Girl, aquele de salto, que custa uma fortuna? Lembra o Good Girl e é muito cheiroso. Ele tem meio que jasmin, é meio adocicado, mas meio sexy. Aquele cheiro de balada. Sabe tipo, o cheiro de noite? Esse cheiro é muito sexy. E é o cheiro da Luísa. Sabe o que... Gente, eu estou chocada que a Luísa conseguiu imprimir o cheiro dela dentro de uma fragrância. Tá certo? Dentro de um frasco. Agora o preço. O preço desse perfume aqui no site, ele é R$169. Se usar meu cupom de desconto, que é Rafa20, você vai ter R$33,80 de desconto. Ele vai sair por R$135 e em até três vezes de R$45,07. Tudo! E assim, eu acho que tá muito em conta, porque eu acho que ele lembra o Good Girl. E o Good Girl custou R$800. Veio também o do Xamã. Só que eu não pirei muito, porque é um cheiro mais masculino. Não piro. Eu vou tentar ver qual que o do Xamã lembra. Cheiro de macho? Ah, a Jura quer cheiro de macho? Nossa, eu não sei. É cheiroso, mas eu não sei lembrar um cheiro que lembra ele. Esse da Luísa, delícia. Esse do Xamã eu não vou usar tanto, porque é de cheiro de macho, né? Obrigada, eu prefiro dar pra um bofe. Mas é muito gostoso. Cheira bofe de escritório. Cheira bofe de escritório. Eu amo que assim, se você perguntar se eu assisto a Fazenda na televisão, vocês podem ver que não. Só que eu fico assim, ó, em perfil de fofoca. Eu fico assim, né? Gosp do dia, né? No look do povo, arrasar, toeira, tudo. Pra quem gosta de fofoca, amor, gospe do dia, sempre tem todos os que... Que assim, ó, aconteceu, postou. Eita, meus amores! Gente, olha o que chegou aqui. Esses recebidos. Eu odeio esse bordão, mas é de milhões. Não é você, Chloe, entreveira? O que você já tá ratuando aqui em cima? Tudo se acha que é você. Essa caixona da Moschino, olha o tamanho. Vamos ver o que tem dentro. Um urso! Choque! Chegou aqui também Moschino Toy 2 Bumble Gun. E é um perfume! Eu achei chique! Obrigada, hashtag gratidão. Amor, o tempo de São Paulo é igual homem. Não dá pra confiar. Nossa, eu acabei de estender roupa, gente. Olha a ratoeira. E ó, que eu acabei de estender a sopa. Ai, gente, ó, é pra acabar. Ô, gente, tem um moço aqui na academia que ele tá gemendo. Só que ele não tá gemendo, tipo... Ele tá, tipo... Eu tô um pouco assustada, porque parece que ele tá enganhando. E ele não tá gemendo. Ele tá, tipo, urrando. Porque se ele tivesse, tipo... A gente entende, né? Mas ele tá, tipo... E eu tô um pouco assustada. E eu tô me controlando pra não rir. Eu tô indo embora agora. Hoje eu tinha me controlei, porque eu tava tendo uma crise de riso. Que o cara tava, tipo... Eu fiquei assustada. E detalhe, eu queria revezar com ele. Só que eu fiquei com vergonha de chamar ele pra revezar. E constrangir ele. E pegar ele no meio do gemidão. Ai, isso aqui que eu lembro que o meu personal falava assim pra mim, ó... Quando você estiver aguentando mais fazer exercício, você geme. Aí eu imaginei eu soltando, tipo... Ah, ui! Enquanto eu faço leg press, gente. Não tem como. Eu não exijo essa opção. O moço tava gemendo, tipo... Eu fiquei com vontade de dar um tapinha nas costas dele. Falar, moço, você tá bem? Você quer um abraço? Você quer revezar o aparelho? E vocês querem saber, ele tava nem aí. Ele tava... E a academia lotada. O pau caí no capoia. E ele nem aí, gente. Eu tenho vergonha de mim na hora que eu tô enganhando. Agora você imagina na academia. Eu falei, moço, eu quero ter um terço da sua coragem. Eu tenho um hobby que é assim. Nossa, minha pele tá ótima. Eu vou pra academia pra treinar. Óbvio, eu amo treinar, agora eu sou uma moça fitness. Mas eu amo ficar tentando adivinhar quem que pega o personal. E eu fico assim enquanto eu faço esteira. Eu fico analisando todos os detalhes. Quem que agacha junto. Quem o personal pega na cintura pra fazer agachamento. Quem que o personal alonga, que fica parecendo um Kama Sutra. Eu fico tipo assim, ó... Em todos os detalhes. Assim, eu já não amo treinar. Eu acho tedioso ficar treinando sem ter um parceiro. Então o que eu prefiro fazer? Treinar e cuidar da vida dessas pessoas. Que é o que eu sei fazer de melhor. O amor, porque eu fico fazendo escada. E quando você tá fazendo escada, você tá mais alto que todo mundo. Eu me sinto um drone sobrevoando a academia. Então eu consigo captar todas as fofocas e detalhes. Meu nível de fofoqueira é... Viu o personal saindo com a Luna até o estacionamento. Um vez de eu ir embora pra minha casa, eu entrei no estacionamento. Fingi que eu tava procurando meu carro. Só pra ver o que eles iam fazer. Me perdoa, gente. Mas sou eu. Tem uma que falta isso aqui, ó. Pra eu desvendar esse mistério, se ela tá pegando ou não. Eu preciso fazer mais aparelho do lado dela pra eu ver as conversas. E eu tô de fone. E ninguém sabe que o meu fone tá pausado. Quando eu digo que São Paulo é igual o homem e não dá pra confiar. Lembra que eu filmei a chuva caindo? Pois muito que bem. Olha como está o dia agora. Olha o sol. Ah, gente. Ai, outra coisa. Eu gosto de ficar tentando adivinhar. Gente, é desabafos, tá? Quem e quanto tempo essa pessoa tá na academia? Tem, tipo, pessoa que eu olho e falo assim... Essa daqui começou hoje. Eu acho que ela vai parar na academia, talvez mês que vem. Aí tem umas que eu olho assim... Hum, essa daqui já é ratinha de academia. Pelo jeito que ela chacoalha a coqueteleira, ela tá tomando mal toda extrina com whey. Acho que ela faz seis meses de academia. Hum... É que eu vou na academia, vai fazer uns nove anos. Eu já saturei. Então eu fico procurando atividade pra mover meu cérebro. Inclusive, se vocês veem a ratoeira. Rato, rato. Divide o que eu achei meu treinando, vocês vão gritar. Eu vou postar aqui. Ai, gente, que vergonha. Olha a roupa que eu ia. Ô, gente, sonhar não custa. O que você disse, Gaby? Eu fui atrás da Tatávora na noite. A gente foi atrás da Tatávora na noite. Nossa, o pior que a Rafaela morreu o dia, mas a amiga falou que ela tentou. A gente tentou, a gente tava tentando, a Tatávora na época não pote o queijo, hein? Mas é um sonho muito distante. Gente, seguinte. A gente convidou a GK, mas é o Barney. Por que que o Barney tá aqui? Isso aqui é rato. Isso aqui é rato. É que eu me arrumo, né, pra prestigiar meus amigos. Oi, que legalinha pintadinha! Ó, vou deixar o link aqui, que hoje tem entrevista com quem? Cabala de coco de aniversário de criança. Cabala de uma coisa. Bem-vindos, Anlês, então! Gente, gente, você é um Valentino? Você é Valentino, Enzo, Pietro. Vou deixar o link aqui. Tchau, tchau.